Rafael Salles Rodrigues, na verdade eu moro aqui na região, esse caminho meu é o meu caminho diário de ir e vir para o meu escritório e ontem, questão de 30 segundos antes da queda da aeronave, eu passei aqui pelo local e aí parei no farol seguinte, a hora que eu parei no farol seguinte do acidente aqui eu ouvi um estrondo muito grande e mesmo um pouco mais distante, 30 segundos aqui do local você sentia o cheiro e a sensação de calor e aí eu tenho uma televisão no meu carro e aí eu estava conectado e aí eu já comecei a ver as imagens pela imprensa do acidente aéreo e infelizmente não é o primeiro, não vai ser o último a gente mora numa região aqui, que tem aqui o campo de Marte infelizmente já aconteceram aí mais de 10 acidentes aqui pela região e esperamos que de repente alguma autoridade tome alguma providência porque a nossa sorte ontem, eu falo por mim, que passei por aqui 30 segundos depois que o avião a nossa sorte é que não estava o trânsito caótico do dia a dia por conta da pandemia, de muitas pessoas ainda trabalharem em home office se tivesse o trânsito normal do dia a dia, realmente a catástrofe seria muito maior porque justamente essa via, que é o horário que aconteceu, 6h30, 6h20, 6h30 da tarde é a via de retorno para os bairros, onde o condicionamento é bem grande então graças a Deus não foi uma catástrofe maior no momento todo mundo parando, fazendo imagens, chamando bombeiro, bombeiro chegando pois é, e além também do trânsito de automóveis e motos e tudo mais nós temos aqui uma pista bem famosa aqui, de caminhada, de bicicleta e pessoas aqui da nossa região, da zona norte, aqui de Santana e tudo mais eles estavam aqui, como todos os dias estão e aconteceu até de pessoas transeuntes aqui se machucarem correrem por conta de fuligem e tudo mais mas realmente é bem tenebroso, porque como eu falei há pouco não é o primeiro e infelizmente se continuar dessa forma não será o último mas não sabemos quantos podem acontecer mais, quais as providências se tomadas pois é, então acho que as autoridades deviam se pronunciar de uma forma mais veemente para que, enfim, resolvam essa situação, porque o bairro cresceu muito ao redor praticamente do campo de Marte e estamos aí, infelizmente, com essas imagens lastimáveis com uma vítima fatal